Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que tu já ouviu falar Papi não se torde e nunca vai se direitar Esse é o ditado que tu já ouviu falar Papi não se torde e nunca vai se direitar Esse é o ditado que tu já ouviu falar Papi não se torde e nunca vai se direitar Esse é o ditado que tu já ouviu falar Pop noce todo e nunca vai se guiar Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é o ditado que tu já ouviu falar Pop noce todo e nunca vai se deitar Isso é o ditado que tu já ouviu falar Pop noce todo e nunca vai se deitar Isso é o ditado que tu já ouviu falar Pop noce todo e nunca vai se deitar Isso é o ditado que tu já ouviu falar Pobre nosso canto nunca vai se diregar Repertório novo, vem, vem Pobre nosso canto nunca vai se diregar Repertório novo, vem, 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 vem Pobre nosso canto nunca vai se diregar Mais uma vez, certou, certou, certou Eu sei, e já que o credoso vai sentar Mais uma vez, certou, certou, certou Eu sei, e já que o credoso vai sentar Mais uma vez, certou, certou, certou Eu sei, e já que o credoso vai sentar Mais uma vez, agora é pra comprar comigo Meu amigo Rogério Rodrigo Um episódio de hoje O Alacama Rodrigues, uma querida do Piseira, senhora Arnaldo Gravações Sextou, 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 eu sei E já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez Agora menina, o Celta, Cabo Rosso, Nazaré do Piauí, Rodolfo do Paredão, mas vai não tocar. Isso é Camarro Rodrigues, o Vagueiro do Piseiro e Rogério Rodrigues, salve de ouro.